5 quilos, corda de vermelho, representando a academia Itamar e Top Femme, corda Oliveira! Mais uma luta feminina, é isso aí! Vamos ver o que vai ter, o que vai acontecer. Aluna do Itamar, hein! Pode ser, essa menina eu vi ela lutando em contagem, ótima atleta ela, Bárbara de Oliveira. Pode esperar que vai vir uma ótima luta. O Itamar Pantera é um ótimo professor, então vocês podem esperar uma boa luta da sua aluna. E a sua adversária, o Código Azul, representando a academia Team Reis, Maria Cândida! Maria Cândida, 20 anos, 55 quilos, Team Reis, contra Bárbara de Oliveira, 21 anos, 55 quilos, Itamar Top Femme. É isso aí, as meninas são jovens e já tem bastante experiência na luta, hein! Mais um ótimo combate, a gente aguarda! Aluna do Itamar. Código Azul, quem está com o primeiro ímã, o ветro de água обязательно para hoje? Um, segundo ímã, do nascimento real. Um, segundo ímã, do вторlung, o México, desamparáha e do馬 do Itamar, 21 anos, 55 min, a gente ca o outro Eric do Itamar, 23 anos. 3 minutos. Todos os ingressos parece que foram vendidos e nosso campeonato aqui está com a lotação quase máxima. É impressionante o tanto de pessoa que tem aqui para poder assistir. Então, pessoal, a gente precisa valorizar os eventos e tentar comparecer para a gente poder valorizar os atletas. Quanto mais eventos com alto nível desse que a gente tiver, mais atletas com potencial nós vamos estar trazendo para o nosso cenário do Estado. Então, eu quero dar esse recado para o pessoal que faz evento. Vamos tentar melhorar a estrutura para que os atletas tenham uma estrutura boa e eles possam estar sempre melhorando a cada luta. Essa luta promete, hein? Vai começar. Bárbara de Oliveira versus Maria Cândida. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. A expectativa é grande. A Maria Cândida é um pouquinho mais alta que a Bárbara. A diferença é mínima de altura, mas ela tem um pouco mais de envergadura. Vamos ver como é que vai prolongar a luta e como é que a Maria vai trabalhar a distância. Começou a luta, pessoal. Bárbara de Oliveira já anda e já toma o jab direto de encontro. A Maria Cândida está trabalhando bem a distância, hein? Sem contar o short dela. É bonito para caramba, hein? Que lindo esse short, hein? O rosto, o joelhado. A Bárbara já começou trabalhando o clínico muito bem. Não quis deixar a outra trabalhar a distância. Olha para você ver a inteligência dela. Seja direto cruzado, entrou. É, como você falou, o short da Fartex são muito bonitos. E a Maria está mandando muito bem na luta também. É isso aí, ó. A Maria tem que saber que ela tomou uma ótima postura. E trabalha bem o clínico e as cotovelo, hein? A Bárbara tem que tomar muito cuidado com esse cotovelo. Boa, bateu o óculos, cruzado forte. Ajoelhada boa, muito boa a postura. Ó, bom chute. Bárbara respondeu bem, bom chute no braço. Jab direto. E curtou, jogou o joelho. A Maria já mostrou como é que ela vai fazer o jogo. É entrar com a mão e trabalhar joelho e cotovelo. Está bem confortável ela ali na curta. Jab direto. Joelho de encontro. Tomou a joelhada também. Vai. Joelho de lá, joelho de cá. Oi, oi. Oi, oi. Oi, boa a joelhada. A Maria está mostrando que o clínico dela está um pouco melhor do que o da Bárbara. Se eu fosse a Bárbara, eu trabalharia mais a distância. Você vê que a Maria só anda para frente. Essa luta aí, vocês vão ver que ela provavelmente vai durar os três rounds. Porque as meninas de 55 quilos são mais velozes e não tem muito poder de nocaute. É isso aí. Estou gostando muito da postura da Maria. E ela trabalha muito bem. Mas essa menina Bárbara, ela costuma melhorar no segundo para o terceiro round. Então ela vai crescer junto com a luta também. Vamos ver. Olha para você ver o clínico da Maria. Está bem mais forte do que o da Bárbara. E parou o joelho de encontro. Outro joelho de esquerda. Trabalhou o cruzado e clichou. Cotovelo lindo, cotovelo. Joelho. É isso aí, ó. A Maria está muito bem nesse primeiro round. Mais um joelho, dois. Girou. É isso aí. Você parou e voltou para o meio. Voltou com o cruzado da barriga, Maria. E estou com mais um joelho, cotovelo. Não para de andar para frente, ela. Ela trabalha cotovelo, joelho e joga de golpe reto. Olha, ótimo. Mais uma joelhada. Acabou o round. Ótimo round. Maria ganhou o round. Com certeza, Maria mostrou a superioridade nesse round. Muito boa a técnica. Parabéns. A postura dela é demais. Linda a postura. Agora, a menina do Itamar melhora no segundo e no terceiro. Vamos ver. Vamos ver. se ela vai crescer nessa luta. Cada luta é uma história, né, pessoal? O que eu posso dizer para vocês é que isso aqui é um show de Muay Thai. Desde nove e meia da manhã, só luta boa. Tem mais de doze horas que nós estamos aqui e vai ser isso. Até o final, nós vamos estar entregando para vocês as melhores lutas do Estado. Fiquem ligados. Segundo round. Segundo round. Vamos lá. Vamos ver como é que a Bárbara volta. Já voltou tomando o diletão, hein? Ô, Rui, cotovelo, joelho. Olha para você ver como é que ela não para de andar para frente. Bom chute, a Bárbara. Ô, Doca, você vê que a menina não deixa a outra respirar. É o tempo inteiro ela andando para frente. É impressionante. É verdade. A Maria está o tempo todo na pressão ali, ó. Aí a Bárbara não consegue colocar o golpe porque ela não tem distância. Então a Maria controla, trabalha o joelho, trabalha o cotovelo e não deixa a Bárbara trabalhar. Com certeza. E quando a Bárbara começa a trabalhar, ela clincha e domina. Ou seja, defesa perfeita do Muay Thai. Você vê que a menina realmente treina o Muay Thai da forma correta. Bom direto, engordo, bloqueou bem, já está no clinch de novo. Agora, você já vê a Bárbara mais ativa no clinch também. Ela já não está mais recebendo toda hora. Ela está recebendo e está trocando também. Então é isso. É verdade. Como você falou, ela dá uma crescida, né? O segundo round melhor, o terceiro costuma ser melhor ainda. Vamos ver. Ao mesmo tempo que você vê a Maria avançar, mas ela já não está com a qualidade do primeiro round. Já piorou um pouquinho o clinch dela. Vamos ver o que vai acontecer. Está clinchada de novo, trabalhando joelho lá. Mas aí você já vê a Bárbara já conseguir segurar a luta. É isso aí, luta é isso. Os lutadores vão se adaptando e vão melhorando de acordo com que a luta vai fluindo. Bom chute. Boa joelhada de encontro. É isso aí, ó. Muito bom o clinch. Boa, Bárbara. Defendeu bem. Bom direto. Chute no braço. Chute na costela da Bárbara, hein? Pegou no clinch. Já vai trabalhar. Tem que trabalhar isso, joelho. Defendeu bem. Juízo vai voltar para o meio. Já estou vendo a Maria um pouco cansada. Mas aí, ó. Andando para frente sempre. Bom joelhada da Bárbara. Bom chute na Bárbara. Botou com o cruzado, clinchou e tocou o joelho. A Bárbara está crescendo na luta. A Bárbara está crescendo e a Maria está começando a cair de produção. Está arrefecendo. Está arrefecendo. Vamos ver se isso é a luta. Ou se ela vai voltar melhor para o terceiro, né? Se continuar do jeito que está, a Bárbara vai ganhar a viranha. Bom chute embaixo da Bárbara. Bom joelhada. Joelho. Maria está lá dominando o clinch, mas a Bárbara não está deixando. Bom round. É, esse round aí, mano, eu vou dar para a Bárbara. Com certeza ela foi melhor. É, pois é. Então, você deu para a Bárbara, empatamos o round, hein? Um a um. Lembrando sempre que a Bárbara faz sempre o último round melhor. Vamos ver se ela vai continuar sofrendo. Ou vai continuar crescendo. Está vendo como é que ela está meia trúpedes? Isso é cansaço. E começa o terceiro round. Boa, cotovelada de encontro da Bárbara. Bom chute embaixo. Você vê que a Maria voltou para o mesmo jogo dela. É clinch, só que agora já não tem mais tanta força. Então, não sei se é vantagem para ela ficar no clinch. Boa, cotovelada. Boa, joelhada da Bárbara. A Bárbara já está virando. Você já não tem mais tanta energia da Maria. Ela já está dominando mais, hein? É, você vê que a Bárbara está dominando o clinch. A Maria está usando o clinch para descansar. Boa, boa joelhada da Maria. Ó, ó, trabalhando. É isso. Boa, direito na barriga. Chute na costela. Boa, Bárbara. Boa, topo cruzado. É isso aí, ó. Trabalhando com o clinch com bastante força. Joelho, clinch. Está dominando a luta para a Bárbara, hein? E a Maria... Ô, boa joelhada da Maria. Boa joelhada da Maria. A Maria já está sangrando o nariz. Já começou o sangramento da Maria, hein? É isso aí. É guerra, velho. Não para de andar para frente de momento em um. Está cá. Ô, cruzado da puta do queixo. Mais um cruzado da puta. Joelhada. Olha para você ver. A Maria saiu do lado de baixo e já voltou para cima. Vamos ver como é que vai acabar essa luta. Está emocionante. Bom jab. Jab direto. Jogou o joelho. Bom joelho da Bárbara. É isso. O joelho, o juiz quer luta. Já separou. Já vai de novo. Bom jab. De contra. Joelhada boa. Boa joelhada. Mais uma. Mais uma joelhada. Uhul. Mais uma joelhada. Mais uma joelhada. A Maria está agora voltando, hein? Três joelhadas muito duras que ela jogou agora na Bárbara. Vem a Bárbara agora na sequência. Jogou frente e encontra o joelho. Joelhada na Bárbara. A Maria está bem cansada, hein? Está bem cansada ela. Jab. Aí já vem a Bárbara com o jab direto. Já mandou o cotovelo, raspou. Boa joelhada da Maria. Cotovelo de encontro. Uhul. Boa joelhada. Joelho de um lado, joelho do outro. Vamos para a luta. Bom jab. Jab direto. E vai do clínico de novo a Maria. Boa joelhada da Maria. Mais uma joelhada. É. Esse terceiro round a Maria já deu uma melhorada. Eu não sei quem ganhou o terceiro round, velho. Também está empatado. Vamos ver o que os juízes vão escolher. Ô Fred, eu acho que para qualquer um das duas que der, está dado. Porque foi uma excelente luta. Com certeza. Aí quem ganhar está em ótimas mãos. Agora, adorei a postura da Maria no início da luta. E a Bárbara está fazendo o Muay Thai da forma correta. Começou o primeiro round devagar. O segundo foi bom. Mas o melhor round dela foi o Tecido. Como o Muay Thai pede. Isso. A Bárbara foi numa crescente. E a Maria deu uma caída. Principalmente nos dois últimos rounds. É isso aí. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver quem vai ganhar, hein. Se é a Bárbara ou se é a Maria. Muito justa essa luta, pessoal. Qualquer uma das duas que ganhar vai estar em boas mãos. Senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial da vencedora deste combate. Após três rounds de três minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime no border azul. É isso aí. Qualquer uma das duas poderia ter vencido. E eu não achei que foi unânime, não. Para mim foi dois a um. Mas é isso. O juiz é que manda, né. Ótima luta. As duas estão de parabéns. Como eu disse. Ótima luta. Ótima luta. Ótima luta. Obrigado.